Tomou posse ontem à noite o novo prefeito de Santo Antônio do Monte. O ex-prefeito Vilmar Filho renunciou ao cargo na segunda-feira, alegando problemas pessoais. Ontem nós acompanhamos a cerimônia de posse. Muitas pessoas acompanharam a posse do novo prefeito de Santo Antônio do Monte na Câmara Municipal. Edmilson Aparecido Costa, conhecido como Dinho do Brás, assumiu o cargo e deve governar o município até o fim do ano que vem. Sempre na nossa administração todas as decisões foram tomadas em conjunto comigo e estou bem preparado para estar assumindo esse novo desafio e acredito que a gente vai fazer uma boa administração até dezembro de 2016. O afastamento do ex-prefeito foi comunicado por uma carta enviada à Câmara Municipal e também à juiz eleitoral da cidade. Pelo que eu tenho conhecimento, não tem nada a ver com a justiça. Foi uma decisão pessoal dele, pelo que eu vi da carta de renúncia dele, é pedido da própria família. Foi assim que me foi explicado, mas não tem nada a ver com nenhuma decisão judicial. O prefeito proporcionou todos os anseios dessa legislatura e tenho certeza que o município perdeu muito com essa decisão do nosso prefeito municipal. Vilmar de Oliveira Filho cumpria seu terceiro mandato como prefeito de Santo Antônio do Monte. Ele é um médico bastante conhecido na cidade e já ocupou em outra oportunidade o cargo de secretário estadual de saúde. O motivo do afastamento do cargo como prefeito se resumiu apenas em um apelo familiar. A primeiro momento ele ia fazer um licenciamento. Já estava tudo conversado e tudo resolvido, mas foi uma atitude dele bem pensada por questões familiares, por questões particulares. O trabalho que nós devemos fazer, eu espero continuar da mesma forma. É buscando entendimento, buscando relacionamento, buscando com que a população não venha a perder nesse sentido. Acho que quem perde com esse é o povo, que vai perder um grande amigo, né? Não esperava, mas aconteceu. O novo chefe do executivo de Santo Antônio do Monte disse que já vai fazer algumas mudanças na prefeitura. A cada dia os recursos financeiros estão escassos e a gente precisa tomar algumas providências para estar trazendo a administração à verdadeira realidade financeira. Bom, então mudanças vão acontecer, né? A juíza disse, com relação a processo, o que tem contra a prefeitura, o que tem é coisas que realmente em todos os municípios existem, né? Não adianta isso, tem algum tipo de processo, algum questionamento, mas nada que o impediria de seguir no seu mandato com toda tranquilidade. Conforme eu disse, isso acontece em todos os municípios, né? Eu creio que seja algo realmente particular, mas eu não vou entrar nessa questão porque não vai fazer diferença e agora é tocar o barco pra frente, né? Santo Antônio do Monte é uma cidade muito bacana, uma cidade que gera muito emprego e que precisa realmente de uma administração firme. Nós sabemos que os municípios estão sofrendo aí com a questão da arrecadação, tanto é que o novo prefeito já disse que vai haver mudanças, principalmente secretarias. Tem que ter bom senso nesse momento e boa sorte pro Jim, né? Que ele faça um bom governo.